Eu não sei o que o diabo disse a você, eu não sei o que você se permitiu ouvir, eu não sei, eu não sei quantas vozes você permitiu que entrasse dentro de você, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, em nome de Jesus, você é muito amado no Senhor, coloca a mão no seu coração. Deus manda eu te dizer, você é muito amado, Daniel, você é muito amado, você, escuta direito, fecha os olhos, escuta direito, eu quero ser boca de Deus aqui agora, você tem que ouvir isso, você não pode esquecer disso, Deus, você é muito amado, você, do jeito que você é, com a história que você tem, você é muito amado, e esse culto está acontecendo, Porque Deus está enviando anjos para responder aquilo que você colocou no altar do Senhor, orações que você mesmo pode ter esquecido, orações que você nem lembra, mas Deus lembra, Porque uma lágrima, uma lágrima na presença de Deus, é uma oração que chega até Ele, e quantas lágrimas você perdeu, quantas lágrimas, estava ali de joelhos, não tinha palavra, você é muito amado, e eu ouvi você, E Deus manda dizer, eu não vim só trazer a resposta dessa situação, mas eu vim trazer mais, eu vim trazer mais, eu vim trazer mais, a mais revelação que eu vou trazer, a mais visão que eu vou trazer, a mais estratégia que eu vou trazer, A mais poder que eu vou trazer, ou eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui, eu não sei você aí, mas eu sinto o anjo de Deus, Espírito Santo, Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos, Nós os erguemos, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Levanta as suas duas mãos para frente, assim, Que o Senhor te guarde, E que você fale menos, E lute mais, A ordem de Deus para você hoje, É, feche a boca, E lute mais, Cale a boca, E você vai ver o céu, Falando por você, O céu lutando por você, Eu te abençoo, em nome do Pai, Do Filho e do Santo Espírito, arden. Dão do Pai, E eu te abençoo, em nome do Pai, E eu te abençoo, em nome do Pai,